Ó, vídeo reclamação chegando pra nós, a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Pois não, Celina? Pode falar, o que tá acontecendo? Tá aí em destaque pra você, olha só. Olha aí o que aconteceu. Mato em cima da calçada. Tá, o vídeo chegou pra nós, hein? Muito mato, falta calçada, reclamação, com toda razão, né? Tá aí em destaque pra você. Tem o terreno também. São essas duas coisas, ó. É o terreno e a calçada, né? É um terreno que tá com o mato saindo por cima do muro. Dá uma olhada, gente. O mato tá saindo por cima do muro aí, em destaque pra você. Olha, puxa vida, hein? Tá aí, então, reclamação chegando pra nós, ali na rua Etelvina dos Santos Alves. Tá aí, reclamação chegando pra nós. Já encaminhando pra prefeitura, ele sabe que o terreno, ele é particular, mas tem que deixar ele em ordem, né? Sem o mato, que incomoda tanto. E aí gera preocupação aos moradores. Então, reclamação feita, encaminhada pra prefeitura. Estamos aguardando, provavelmente, o proprietário vai ser acionado. Caso não tome providência, a equipe da prefeitura faz a limpeza e a conta vai para o terreno, para o proprietário do terreno. Tá bom? Tá aí, então. Vídeo reclamação. População tem voz e vez. Vídeo reclamação. Inscreva-se no canal. Obrigado.